Transcrição e Legendas Pedro Negri Ela deve estar tirando pó da coleção de animais de porcelana dela Pessoal, atenção, por favor Até parece que ela escutou Nossa presidente de sala foi... Ah, pro Havaí fazer um curso de surf E preciso de alguém para substituí-la Um curso de surf? Ai, tá bom A nova presidente de sala, além da honra de ser minha assistente Vai receber cupons de comida, vitaminas grátis E poderá escolher a música do acampamento Uau! Comida e vitamina de graça Quem estiver interessada deve entregar o currículo na minha sala Ser presidente de sala é demais Dá pra fazer a diferença Eu vou me candidatar Eu também E eu Mas meninas, pra quê? No fundo, vocês sabem que eu vou vencer Não vai não Vão votar em mim porque eu sou a melhor em resolução de problemas Nada disso Claro que vão votar em mim É o que nós vamos ver Que bagunça Essa eleição vai ser de roe às unhas Que ótimo Temos três candidatas Vamos começar a campanha Pra presidente, alguém que faça o melhor Seja a mudança que você quer ver Vote Lala A mais engraçada Vote Phoebe Fofi descolada Vote Jenna Sem preocupações Vamos tá na hora de a gente escolher A mudança que juntas vamos fazer Se votar em mim Eu te ensino em yoga Durante a aula Se votar em mim Eu te ensino mágica Em toda a aula Se votar em mim Vou te contar muitas histórias Na biblioteca Venho tendo ideias novas para vocês Fazer diferente Essa é a nossa vez Ah não Minha peça de porcelana favorita desapareceu Me lembra tanto a minha gatinha E o que é pior Estamos no meio de uma campanha O que mais sinto falta É de quando ela trazia minha pantufa Ela nunca me incomodava Dormia embaixo da minha cama E comia o resto da minha comida Ela tá falando da presidente antiga? Dormir embaixo da cama dela? Levar as pantufas pra ela? Eu não quero fazer essas coisas Acho que não foi uma boa ideia nos candidatarmos Estão pensando o que eu estou pensando? Miss Collect Nós não queremos mais ser representantes Nós desistimos Obrigada Não é tão simples Quando decidem concorrer Não podem desistir Mas, mas... Vamos, chega de bobeira Vocês vão me deixar brava E acreditem Não querem me ver brava Não É claro que não Foi o que pensei Além disso Lembrem-se que amanhã tem o debate Não se esqueçam que cada uma Deve me entregar um envelope Com a sua melhor proposta Nada disso estaria acontecendo Se você não tivesse tido a ideia De concorrer pra presidente da sala Foi ideia da Phoebe Não foi sua Muito bem, meninas Continuem brigando Logo eu vou colocar meu plano mestre em ação Acabar com a amizade E fazer vocês serem expulsas do acampamento Minha proposta é dobrar o número de aulas Uniforme obrigatório pra todo mundo Proibido fazer piadas Com isso eu com certeza vou perder É o que vocês pensam, garotas Mas eu vou alterar as propostas de vocês Eu sou tão má Aí está você Pensei que eu tinha te perdido Olá, gatinha O debate já vai começar Jenna é a melhor candidata Ela tem ideias ótimas Ah, por favor Todos sabem que a Lala é a mais engraçada Sonada A Phoebe está sempre nos ajudando a nos dar bem Não sei o que deu em vocês, meninas Enfim Agora vou ler a proposta de cada uma das candidatas A proposta da Phoebe é fazer com que dormir Vire o esporte oficial do acampamento Inacreditável Essa não é minha proposta A proposta da Jenna é fechar a biblioteca E abrir um clube com paredes de algodão doce Para todos comerem Mas o que está acontecendo aqui? O quê? Isso tudo é culpa sua E a proposta da Lala é dar um celular para cada aluno Mas eles não são nem permitidos em sala Você mudou a minha proposta As três propostas são ótimas Eu sou a melhor mesmo Creio, a bagunça é enorme Se eu tiver sorte, eu vou garantir que as três ganhem Não vejo a hora de ver como isso vai terminar Esse é o último voto e acabou Vamos contar os votos Nossa nova presidente será... Eita, peraí Deu empate triplo Empate triplo? Não! E a vencedora é... Shadow A Shadow Olhem, meninas É aquela tal Shadow de novo Nós nunca deveríamos ter competido uma com a outra Agora temos que ser mais fortes do que nunca para derrotá-las Vamos pegá-la, meninas Poder da amizade Eu estou cansada de vocês Isso! Somos as melhores Best Friends Forever Temos que fazer um plano Seria melhor vocês se revezarem como presidente Desculpe, Miss Collect Não queremos mais ser presidente de sala Não E não ligamos se vai ficar brava Não estamos interessadas em comer suas sobras e levar suas pantufas Trazer minhas pantufas? Hoje deve ser o dia internacional da loucura e ninguém falou nada pra mim Você falou isso na sua sala Hã? Agora eu entendi Eu não estava falando da antiga presidente Estava falando da minha gatinha Que teve que ficar com minha sobrinha Ah, tá Nesse caso, não tem problema revisar a presidência, certo, menina? O acampamento nunca teve três presidentes antes Ainda mais três amigas Cadê meu celular? E cadê as redes para dormir? Abra um clube agora! Essa não! Corram! Ei, esperem aí! Estolete! Não abandona a gente! Vocês vão ter que se virar Agora é hora de ligar para minha gatinha fofinha Certa! T droga! literade! Você ainda chega a falar, mas ocio pra mim Certa! E nós sempre estamos Vestes, amigas, 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 amigas Vestes! Vamos ficar famosas e vamos viralizar nas redes Eu vou aparecer na TV Tudo tem que sair perfeito Precisamos preparar alguma coisa Já sei! Vamos fazer um show É! Posso cantar um dos meus sucessos E podemos criar uma coreografia Isso, isso, mas uma espetacular Como quando as líderes de torcida fazem uma pirâmide Ah, sim, claro, e o que mais? Uma pirueta com um mortal duplo também Amei a ideia, Lady! Excelente! Não temos muito tempo Me disseram que a equipe de TV chega no fim da tarde Tenho que fazer várias ligações Todos devem comparecer Alô? Sim! Oi! O que fazemos agora? Ensaio! Uns anos depois, juntas estamos nós Eu sei que eu sou incrível Ai, nos encontramos lá fora em dez minutos? Claro! Você acha que vai demorar para eles chegarem? Espero que não Sim, é claro, todos da TV podem vir Pssiu! Meninos, vamos! Estão prontos para o show? Vamos ensaiar! Aham! Hum? Um show? Ela quer dizer uma aula? Nem ideia! Vamos fazer um show de mágica? Vamos! Um show? Oh! Hum! Oh! Ocasão perfeita para instaurar o caos! Maravilha! Vejo vocês no palco em algumas horas para o ensaio final! Lady, não se esqueça do salto no fim! Ah! Será que é o prefeito? Sim! Alô? Você não dança? Ah... Eu não sou muito boa em dança Mas pensei em fazer uns biscoitos para vocês terem bastante energia Muito bom! Você faz os biscoitos e a gente canta e dança Que é o que importa de verdade Ah! É minha vez! Aí! Fazer biscoitos também é importante Estou vendo uma discussão chegando Hum... Eu não sei se esse é o melhor truque Certeza que as meninas estão preparando algo bem mais fácil Amigas! Agora Lady! Hum... É bem alto, né? Faz parte da minha coreografia! Sobe lá! Como assim parte da sua... Amigas! Ai, eu não aguento mais segurar isso aqui Com licença! Desculpa! Ah! Que desastre! Vocês vão arruinar minha apresentação! Que? Sua apresentação? E o que é pior, minha garganta está doendo Tomara que eu não perca a voz Oi meninas! Olha Daisy! Fiz biscoitos de gengibre que podem ajudar com a sua garganta Ah... Biscoitos de gengibre? Tenho certeza que vai ajudar? Meus biscoitos também podem ser importantes Tá, tudo bem! Deixa eu provar Hum... Tá apimentado! A minha voz! Ah... Você não sabe fazer nada direito? Ah... O que? Já chega! Eu vou embora! Nós também vamos! Já deu! Vamos meninas! A equipe de TV está vindo! Tchauzinho! Show! Muito bem! Vamos começar os ensaios! Primeira performance! Oi meninas! Acho que todas nós ficamos tensas mais cedo, né? Vai! Nós quase conseguimos! Vamos ensaiar! Hum... Tá bom! Eu vou fazer isso sozinha! Ah... Continue entreinando! Ah... Acho que ainda dá pra melhorar! Shaq! Faça eu desaparecer! Ah... Sou eu que desapareço! Isso é um desastre! Precisam ensaiar mais! E agora, meu grande sucesso! Grande sucesso dela? Mas espera aí! Por que não estão no palco? Eu decidi cantar sozinha! Sozinha? Nada disso! Precisamos de uma coreografia para essa grande performance! Vocês vão fazer em grupo! Vocês vão fazer o gran finale! Lembrem-se que o futuro do acampamento depende de todos nós! Nós vamos aparecer na TV! Tá super lotado! Cadê a equipe de TV? Não consigo ver as câmeras no meio de tanta gente! Câmeras? O que foi que eu perdi? As garotas não vão aparecer! Olha, elas não estão nem se falando! Ei, o que tá fazendo com esse molho de pimenta? Shadow! Pimenta ardida! Shadow? Meninas, foi a Shadow! Ela colocou pimenta nos biscoitos! O quê? Então não foi você, Connie? Desculpa, meninas! Eu fiquei tão nervosa com a apresentação que eu esqueci que o importante mesmo era fazermos juntas! Eu fui muito chata com todas vocês! Um pouquinho! Mas agora temos que apresentar! A Shadow não vai conseguir ganhar! Aliás, você quer saber? Juntas nós vamos conseguir! Best Friends Forever! E agora, com vocês, Narvi e Shock! Eu vou fazer ele desaparecer! Tcharam! Bom, parece que precisamos começar com truques mais fáceis. Ai, mas que desastre! Obrigados! O que?! Viva! O céu é o limite! É tempo de sonhar! Tempo de dançar! E nós sempre seremos! Melhores amigas! Melhores amigas! Melhores amigas! Melhores amigas! Olha, meninas, é a Shadow ali. Prontas para brilharem juntas de novo? Poder da amizade! Não, essa luz não! Foi tudo tão impressionante. E as luzes no final foram incríveis. Mas é estranho que a equipe da TV não apareceu. Entrega de encomenda. Mas que encomenda é essa? É a TV! Nossa TV chegou! Vamos assistir um filme. Claro. A alegação sobre a TV era sobre essa TV? Seja livre, Ring! Para, Estela! Ele vai se assustar. Animais não gostam de coisas que fazem barulhos altos. Relaxa, Dream. São só fogos. Tá tudo bem. Vai ser um espetáculo. Você vai ver. Focos de artifício? Quem está assuntando eles? Viu só? Aposto que o Ring nem percebeu. Cuidado! Fica tranquilo, Ring. Se acalma. Tá tudo bem. Vai, 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 Narvi. Você quase conseguiu. Isso não era um unicórnio? E aí, vamos jogar mais um? Vamos. Quando eu descobrir quem... Ring, relaxa. Volta aqui. Ah, Miss Collect, você tá bem? Ah, sim. Eu tô bem. Aquilo era um cavalo vestido de unicórnio. Eu fui empurrada por um cavalo vestido de unicórnio. Provavelmente, porque unicórnios não existem. Ah, mas é claro que não. E outra, se eu descobrir que alguma de vocês tem algo a ver com isso, eu expulso todas vocês. Expulsas? Gostei. Não podemos mais esconder o Ring. O Ring fica. Vamos escondê-lo melhor e não vamos mais soltar fogos. Ah, mas nós queremos soltar fogos. Não queremos, não. Assusta o Ring. Não é justo. Acha um jeito de o Ring não se assustar pra gente poder soltar fogos de artifício. Não se preocupe, Ring. Vamos dar um jeito. Ei, eu tenho a solução. Vamos levantar. Oh, Tonequinho! Nada. Que grandes cascos você tem? Ah, eu acabei de ter uma excelente ideia Senhorita Dreamy e suas companheiras de aventura Para a cantina, imediatamente! O que houve aqui? O seu amiguinho selvagem fez bagunça de novo O quê? Isso Mas Miss Collect, isso é impossível Onde cavalos não andam no teto É, mas ele deixou rastros por toda parte Então eu segui as pegadas e o capturei Essa não, Rim Muito bem, eu já liguei para o Centro de Resgate Silvestre E eles vêm buscá-lo essa noite, depois dos fogos de artifício Isso não é justo! Animais devem ser livres É sim, e não diga mais nenhuma palavra Temos que libertá-lo Pode contar com a gente para ajudar o Rim Foi mal, Dreamy, mas não queremos ser expulsas Nós temos que ir Mas meninas, o que nós vamos fazer? Já sei! Eu tenho uma ideia, venham aqui O que será que estão tramando? Cuidado, ela pode ouvir Temos que esperar o Narvi e os saques chegarem Estejam prontas Miss Collect, Miss Collect Eu, eu não estava dormindo Tem alguém mexendo nos fogos O quê? Mentira, deixei bem claro que não era para ninguém mexer Eu já volto Vai logo! Pronto, vamos nessa Vocês vão ver Me sinto mal pela Dreamy Afinal, o Rim é nosso amigo Tem razão, mas olha só a bagunça que ele fez Meu plano é perfeito Ai, essa voz é familiar? Eu vou deixar pegadas por todo canto E a Miss Collect vai expulsar vocês Ah, é tudo culpa da Shadow Temos que contar para a Dreamy, vamos Conseguimos, Rim Você está livre Expulsas em 3, 2, 1 Cadê você, Rava? Estou seguindo suas pegadas Você não vai escapar Essa não, a Miss Collect Agora corre, Rim Nos vemos em breve We must protect each other You gotta hide from people that are mean Go right free just like the rain Cause I will be by your side I'll come get you at any time My friend, Rim, Rim, Rim Will always get me I know he will never let me down My friend, Rim, Rim, Rim It's my best friend for sure I will never leave him on his own My friend Dream, Dream, Dream It's my faithful unicorn Always helping everybody else My friend Dream, Dream, Dream I will never forget I love him so much cause he's the best I love him so much cause he's the best Poder da amizade Ah não, essas luzes de novo não Muito bem, oba Aí estão vocês Vocês desobedeceram muitas regras do acampamento Trouxeram um animal, correram, mexeram nos fogos de artifício Miss Collect, o cavalo já foi embora Se seguir as pegadas vai ver que ele saiu do acampamento Isso não importa, não tenho outra opção a não ser expulsá-las Não, por favor, é tudo culpa minha Expulse só a mim, eu trouxe o cavalo Miss Collect, não é expulse, acharemos uma solução Sim, podemos trabalhar como punição Limpar as salas E fazer comidinhas muito, muito deliciosas O que for, até uma massagem Você tem certeza? Isso é horrível Eu acho que eu preferia ter sido expulsa Vai, Dream, eu corri pela floresta o dia todo por sua causa Meus pés estão destruídos Eu acho que eu quero ter sido expulsa É um sonho de sonho, é um sonho de dançar E nós sempre vamos ser verdadeiros, 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 verdadeiros Tia, Tia, Tia Indo pra casa pro Natal. Todo mundo já foi. Estamos indo no último ônibus do dia. Até mais. Não vejo a hora de comer os biscoitos de Natal do meu pai. E eu quero fazer bolas de neve. Não vejo a hora de... Presentes! Cuidado! Presentes de Natal! Oba! Lá, 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 lá Eu quero cantar canções de Natal! Lá, 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 lá Boas festas pra você, Jack! Ah, pra você também, Daisy Obrigada! Oba! Finalmente! Feliz Natal! Feliz Natal! Uhul! Más notícias! Muita neve bloqueou a rodovia E o último ônibus não consegue acessar o acampamento Então, pelo visto, vamos passar o Natal por aqui mesmo! Não! Ah, mas por aqui nem nevou Adeus, biscoitos! Adeus, guerra de neve! Adeus, presentes! Bom, nós estamos juntas e somos best friends forever! Tá bom, tá bom, mas vai com calma, pode ser? Vamos passar o Natal sem nossa família? E aqui mesmo? Sim, não é maravilhoso? Ou é? Podemos fazer tudo aqui Cozinhar Decorar Cantar Ei, você! Esse bisco é meu! Espera, volta aqui! A Daisy tem razão Passar o Natal aqui não vai ser tão ruim assim Vai ser legal! Vamos cantar canções de Natal? Quem topa? Eu topo! Eu também! E eu! E eu! Não! Como assim vocês vão ficar? Bom, eu vou dar um jeito de estragar o seu Natal Devolve o meu bisco! É por uma boa causa! Já contei pra vocês que em 1999 Você escreveu uma canção de Natal para a sua cidade Ah, hum É, bem Quem quer começar a cantar? Eu posso ser a primeira a cantar se você quiser Perfeito, Crystal Agora que estou inspirada Eu vou escrever uma nova canção Me lembra quanto em 1999 Você escreveu uma canção de Natal para a sua cidade Acha que vamos ganhar presentes amanhã? Quem sabe tudo é possível durante o Natal O que é aquilo? Se chama bisco Dizem que quem recebe um beijo estando sob um bisco Encontra o amor Oi, meninas! Espero que neve bastante E eu espero cantar várias canções Espero dar o meu primeiro beijo Boa noite, meninas Boa noite! O que é isso? Ah Eu tenho uma ideia para esses presentes Ai, era só o que me faltava Esses presentes são tão pesados Ah, tá Eu me livro deles amanhã É Natal, é Natal! Presentes! Ah, o que? Ah Não é possível Não tem nenhum presente Isso é um desastre Você está exagerando um pouquinho E agora você vai dizer que o melhor presente é Estamos todas juntas É isso mesmo É, mas não tá nem nevando E aí, meninas? E se cantarmos umas canções? Ai, eu não tô afim Nem eu Eu só preciso me livrar dos presentes agora Ah, não! Eu esqueci minha toca Ai, o primeiro beijo é tão difícil Rin, você voltou! Como é que é? A Shadow? Foi ela que provocou tudo Então temos que avisar as meninas, tá bom? Vamos lá Corre, Rin! Sem árvore não tem Natal A neve tá lá no nosso quintal Presentes pra família Eu quero um bem legal Ah, não estou convencida com esse refrão Eu vou reescrever e volto já É o Rin! Tem alguma coisa acontecendo Ai, isso é pesado Eu preciso correr antes que me vejam Eu tenho que terminar meu super plano de estragar o Natal Ei, você para de fazer isso Shadow, não vou deixar você levar os presentes E quem vai me impedir? Você? Você está sozinha Aliás, você não é nada sem as suas amigas Você está errada Nossa amizade é mais forte do que um Natal ruim Devolva os presentes! Nunca! Eu vou estragar o Natal e a amizade Eu não vou permitir Cadê as suas amigas? Aqui! Não vamos deixar você estragar o nosso Natal Nem a nossa amizade Isso não pode ser real Meu plano era perfeito Pelo poder da amizade Essa luz Eu voltarei Não vamos deixar você estragar o Natal O que você está fazendo? É a tradição Preciso mesmo beijar? Aham 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 Que fofos Uau Olha só, começou a nevar Selfie Feliz Natal! Feliz Natal! Com todos os seus amigos Você não gostou Isso é Isso é um novo Natal Feliz Natal! Feliz Natal! Ei! 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 You know the sky's the limit It is time to dream It is time to dance And we always will be Truly, truly friends Truly, truly friends TSS O reencontro no acampamento Lady, Lady! Lady, 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 Lady! Lady, Lady! Lady, acorda! Nós chegamos no acampamento! Ufa, que pesadelo! Pareceu tão real! Nós já chegamos! Isso é tão incrível! Uau! Uau! Sabe, Connie, acho que vamos viver muitas aventuras aqui! Vamos lá! Ai, desculpa! Tá tudo bem! Você viu isso? Que estranho! Elas nem se cumprimentaram! Não sei, talvez não... Oi, Narvi! Oi, ela! Oi! Eu já tô indo! Eles não se lembram da gente? Talvez não tenham nos reconhecido! Uau! A cantina é tão legal! E olha, a comida é totalmente orgânica! Será que vai ter aula de gastronomia? Finalmente vou aumentar meu livro de receitas! Oi, Dreamy! Oi, Crystal! Não se lembram da gente? Nós brincavamos juntas quando éramos bebês! Quando bebês? Que bom que tá tentando fazer amigos! Mas eu não ligo pra quando você era bebê! Ah, por que não podemos ser amigas como antes? Não liga pra elas, Lady! Nós seremos best friends forever! Não, eu não vou mais dar entrevistas! Eu vim pra um prontamento pra roxar! Uau! Nossa, você tá bem? Eu sou a Daisy! Tô sim, tô sim! É prazer em conhecê-la! Eu sou o Shaq! Bom, eu... Eu te vejo na aula! Tá, beleza! Eu te vejo na aula! Bom, eu acho que eu já vou! Tchau! Ah, eu te vejo na aula? Ah, Shaq! Estão me ouvindo? Sim, eu acho que estão! Bem-vindos ao meu acampamento! Ah, quer dizer, acampamento de talentos! Onde daremos asas aos talentos de vocês! Com nossas aulas exclusivas e... Minha paciência infinita! Importante! Temos algumas regras inquestionáveis! Sem correr para as salas e sem celulares no acampamento! Ah, sempre tem que ter regras! E agora começaremos designando os quartos! Tomara que a gente fique juntas! Por favor, por favor! E Fih! E no quarto número 2, ela, Daisy, Stella e Crystal! Tá bom! Quarto número 1, Lady, Lala e Connie! Oba! Demais! E com a Lala! Vai ser divertido! Eu vou escolher a cama primeiro! Não, eu que vou! Você querem ver um truque? Eu amei! É tão bonito! E cheira bem também! Pedra, papel, tesoura para escolher a cama primeiro! Pedra, papel, tesoura! Eba, ganhei! Eu vou escolher a cama de cima! Olha, eu sei um truque com cartas! Pronto! Uau! Você arrasou na arrumação! O seu lado também ficou bom! A Lala chegou! Me digam, essa é a carta em que estavam pensando? Não! Quer um amendoim? É porque a carta era essa aqui! Bom, em primeiro lugar, você nem falou pra gente pensar numa carta! Ela ainda é legal, como sempre! E importante! Se não quiserem ser expulsos imediatamente, nunca deixem o acampamento! E agora, vamos para as boas notícias! Essa tarde, teremos alguns jogos por aqui, onde os vencedores vão ganhar um prêmio especial! Temos que ganhar! Temos que levar o prêmio! Não! Separaram a gente! Que coisa horrível! Fica calma! É só por essa noite! E aí, podemos conhecer o resto dos colegas e conversar sobre isso depois! Tenta pensar positivo! Ah, tá bom! Como eu disse, o primeiro time que chegar com as três bandeiras coloridas ao chafariz, ganha! Para encontrar as bandeiras, tem que desventar algumas charadas! Prestem atenção na primeira! Se a música é para encantar, procure o melhor lugar para cantar! E agora, podem começar a procura! Certeza que vai estar lá no palco! Boa ideia! Vamos lá! Acho que tem que estar na sala da Miss Collect! Não! Eu também não vou fazer nenhum show por enquanto! E não pode estar no quarto da Daisy, afinal ela sabe cantar muito bem! Não, não e não! Eu não quero cantar! Eu quero descansar! Tá bem! Podemos ir a um lugar primeiro e depois ao outro! Tá bom! Vamos para o quarto da Daisy primeiro! Não! Para a sala da Miss Collect! Aqui está! E aí, nós somos as melhores! Olha a cara de vocês! É de mentira! Só uma brincadeirinha! Isso não é engraçado, Crystal! Temos que ganhar aquele prêmio! Ai, como você consegue ser tão chata! Peguei! E aí, finalmente! Ah, vai, Crystal! Para! Muito bom, Crystal! Já temos uma! Nós vamos ganhar! Olha, tem um bilhetinho! Se querem ganhar o troféu, procurem pelo lugar onde as árvores tapam o céu! Para a floresta! Vamos! Tem que estar na sala da Miss Collect! Vamos! Eu quero ganhar aquele super prêmio! Eu também! É por isso que a gente tem que ir para o quarto da Daisy! Ei! Isso é... Eu não acredito! Isso é uma jelly! Quanta imaginação! Isso nem existe! O que é essa jelly que você está falando? É verdade! Vocês não se lembram? É uma gota mágica! Não! Não pode ser real! Tem algo de errado! Ela parece assustada! Eu acho que ela está pedindo ajuda! É um portal mágico ao lado! Ah, sim, claro! E eu posso transformar coisas em sorvete como quando eu era bebê! Meninas! Isso é um portal mágico! Para onde ele vai? Vamos descobrir! Esperem por mim! Que legal! Nossa, olha! Não são os amendoins da Connie? Um portal mágico! Isso é... Incrível! Temos que passar por ele, mas como? Já sei! Coração a lado! Deixe-me passar para o outro lado! O que foi agora? Você foi picada por um mosquito ou algo assim? Vocês não se lembram? Um passo para a esquerda, um passo para a direita! Portal Fantasy, brilhe como a lua cheia! Uau! Para onde isso vai nos levar? Vocês vão ver! Vai ser uma loucura! Continua! E aí Hey! Hey! You know the sky's the limit It is time to dream It is time to dance And we always will be Truly, truly friends Truly, truly friends D.S.S. Anteriormente, chegamos no acampamento! Essa tarde, teremos alguns jogos por aqui Onde os vencedores vão ganhar um prêmio especial! É um portal mágico alado! Voltando a Magic Tears Onde estamos? Eu já estive aqui antes Eu também! Me parece familiar Mas era mais colorido Não era? É como no meu pesadelo! É por isso que a Jelly estava pedindo ajuda Ei! Essa era a minha casa! Uau! E essa era a minha casa! Fazíamos tantas coisas quando éramos bebês! Podemos ir agora? Isso é tão chato! Sim, estivemos aqui quando éramos bebês e... Não somos mais bebês! Vamos sair daqui! É verdade, Crystal! Não está mais como antes! Nem nós estamos! Dá pra ver que todas nós mudamos! Vamos encontrar a Connie e voltar para o acampamento! Tem razão! E também estávamos em primeiro no desafio! Bom, em primeiro ou em segundo lugar! Hã? Espera! Olha aqui! Temos que seguir o rastro de amendoins da Connie! Vamos lá! Connie! 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 Connie, estamos aqui! É você mesmo? Lu? Nila? Hã? Snowy? Eu senti tanta saudade, Snowy! Agora eu lembro de tudo! Nós morávamos em Magic Tears e fazia muito tempo que eu não te via! Eu morava perto daqui, num iglu super legal cercado de neve! Uau! Eu andava de snowboard! Ainda ando! E eu morava na Bahia Tutti Frutti! Devíamos ir pra lá mais tarde pegar um Coy Juice! Sim! Era tão gostoso! Você se lembra? E éramos todas boas amigas! Ah! E a Estela beijou a Marvie uma vez! É, tem razão! Agora ninguém se lembra disso! Sério? Um colar? Pra mim? Mas não briguem! Tudo bem, Lulu! O que vale é a intenção! Pra ser honesta, eu tava com saudade disso! Eu também! Para, Wim! Eu não sou um sorvete! O que está havendo? Por que a cor está voltando para o mundo Magic Tears? Não pode ser! É sério! Não tem sinal! O que eu vou fazer sem o meu celular? Mas você disse que tava cansada de tantas ligações e que queria desconectar! Bom, é, desconectar! Mas não tanto assim! Eu tenho que cuidar de umas coisas muito importantes! Ah, eu acho que devíamos voltar e ganhar aquele prêmio! Nós devíamos ganhar! Temos uma bandeira a mais do que vocês! Só uma bandeira? Vocês não tomaram nada contra nós! Eu queria visitar a Bahia Tuti Frutti, mas talvez devêssemos voltar, senão não vamos chegar em primeiro, né? Mas não podemos ir embora! Precisamos fazer algo pra trazer a cor de volta! Quem se importa com aquele desafio chato? O mundo Magic Tears precisa da gente! Mas nós não somos mais bebês! Então por que não damos um jeito nisso como adultas? Vamos fazer uma votação! Tá bom! Ah, isso é uma ideia! Quem quer ir embora, levanta a mão! Uma, duas, três, quatro, cinco! Quem quer ficar, levanta a mão! Uma, duas, três, quatro... E você, Lala? Eu não sei... Lala, não é por nada, mas tudo depende de você! Você quer que a gente fique? Ou volte pra gente poder ganhar o prêmio especial! Bom, eu acho que agora somos praticamente adultas! Eu não quero que sejamos expulsas do acampamento, porque eu sei que é proibido sair! Seis votos a quatro! Vamos voltar para o acampamento! Eu não quero! Eu não quero! Eu não gostei desse resultado! É justo! Além do mais, de repente podemos voltar aqui mais tarde! O que foi isso? Rin? Pra onde eles foram? Isso é muito estranho! Não é nada, é só o vento! Vai, vamos voltar logo! Isso não é o vento! Essa risada é a mesma do meu pesadelo! Coração ao lado, deixe-me passar para o outro lado! Espera! Não, esse não é o acampamento! O que temos que fazer pra sair daqui? Eu me lembro de ter uma luneta por aqui! Tenho certeza que dá pra encontrar outro portal de lá! Vamos lá! Não cabe todo mundo aqui! Essa não! Todos os mundos perderam a cor! É sério? Deixa eu ver! Até a Baía do Difrute? Isso é terrível! Precisamos fazer alguma coisa! Não! Precisamos ir embora antes que afete a gente! E como vamos ir embora, gênia? Tá bom, vamos com calma! Querem tocar o meu cristal que transforma energia negativa em positiva? Vamos ver se tem algum outro portal! Assim que eu vir, se tem alguma parte do mundo que ainda seja colorida! Não empurra! Não empurra você! Não fui eu! Nem eu! Ei, para de puxar a luneta! Tô puxando! Claro que está! É a Floresta Algodão Doce ali! Não! Rápida, temos que ajudar ela! Mas como? Uau! Verdade! Vocês fantasies têm poderes! Eu posso transformar coisas em... Sorvete! Toma, Phoebe! Especialmente para você! E mais um para a Jenna! Uau! O que é tudo isso? Nossa, quanta coisa! Obrigada, Snowy! Ah, Faye! Achei que tivesse perdido essas pedras! Elas são tão legais! Uau! Um fóssil da Montanha Fantasy! Obrigada, Betty! Parecem deliciosas! E como vai a minha amada Bahia Tutti Frutti? Ai, que bom, Lulu! Eu estava precisando mesmo! Vocês se lembram da gota mágica? Era a melhor coisa do mundo! Acho que a melhor gota era a da Bahia Tutti Frutti, com as jellies sapecas! Ah, sinto falta delas! Sempre tão felizes! Eu também! Mas a que vimos na floresta parecia preocupada! Estamos aqui por causa dela! Elas sempre nos fizeram bem! Esse mundo era... especial! Tudo era lindo e tinha um cheiro maravilhoso! Como eu pude esquecer! Nós éramos melhores amigas! É claro que sim! Tá bom, Wim! Isso faz cócegas! Isso pode não ter saído como eu queria! Mas vocês não vão me vencer! Eu não vejo as meninas há um tempo! Será que é pegadinha? Continua! Eu não vejo as meninas! A luna fantasma partiu! Ouviram isso? Não tenham medo! Bom dia, humanos! Não se preocupem, queridos! Foi apenas uma pegadinha de Halloween! Miss Collect, é claro! Só vim lembrá-los que a aula de decoração de Halloween vai começar em breve! Ah, que legal! Vamos lá, meninas! Cada dupla vai fazer uma fantasia de Halloween com papel higiênico! Vocês precisam ser criativos! Mas sem pegadinhas! O que foi que eu acabei de falar? Obviamente, temos que fazer uma múmia! Ah, sério! Uma múmia de papel higiênico! Mas é muito óbvio, não é não? Temos que ser mais originais! Um monstro das neves que é mais assustador! Eu prefiro uma múmia do Egito Antigo! É mais exótico e assustador também! Monstro! Múmia! Monstro! Múmia! Monstro! Quem está discutindo? Minha ideia é melhor! É o que você acha? Puxa vida! A discussão de vocês me lembra uma história misteriosa que aconteceu no acampamento muitos e muitos anos atrás é a história da Aluna Fantasma! A decoração que ela fazia era impressionante! Ela queria sempre ser a melhor! Suas abóboras eram incomparáveis, perfeitas demais! E ela fazia milagres com pedaços de papel e umas bexigas! E ela sabia! E se sentia superior! E destratava os outros! Ela não tinha amigos, mas nem ligava, porque ela era a melhor! Até o dia do concurso de artesanato chegar, ela tinha certeza que venceria com sua teia de aranha sinistra, mas algo terrível aconteceu que ela não estava esperando! Sua mochila com todo o material desapareceu misteriosamente! Ela tentou pedir emprestado aos colegas... Alguém me empresta um papel, por favor! Posso pegar uma tesoura? Mas ninguém emprestava nada pra ela, porque ela sempre tirava sarro de todo mundo! Ela nunca mais teve amigos e foi deixada completamente sozinha! Desde então, ela aparece todo ano na noite de Halloween, diretamente do submundo, pedindo ajuda para conseguir terminar a sua teia de aranha gigante! Mas, Miss Collect, por que você está tentando assustar a gente? Aluna fantasma? Acho que isso nem é de dar medo! Não! Nem dá medo nenhum! Boa! Você me assustou! Foi só uma brincadeirinha! Ah, bom! Acabou o tempo! Até a próxima aula de artesanato! Então é assim que vai ser, né? Aluna fantasma! Acabei de ter uma ideia! E aí, hein? Ha! 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 Ah! Ha! 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 Hum, framboesa! Gostoso! As bexigas começaram a estourar e eu fiquei morrendo de medo. Meninas, não percebem? O que aconteceu com a gente está na história que a Miss Collect contou pra nós. É verdade! A luna fantasma fez abóboras e bexigas como as de vocês. Pois é, e o material que desapareceu é o mesmo que ela precisava pra fazer a teia de aranhas gigante. Isso tá começando a me dar medo. Não tenho medo, fantasmas não existem. Aposto que é a Miss Collect tentando assustar a gente de volta. Você acha mesmo? Eu acho e eu vou provar. Miss Collect, nós descobrimos seu plano maligno. Meu plano maligno consiste em arrumar minha lindíssima coleção de 5 mil estatuetas de porcelana antes das 6 da tarde. É bem pesado e você está aqui me segurando com acusações. Seu plano era pregar uma peça na gente com aquela história da luna fantasma. Como se eu não tivesse mais nada pra fazer. Eu estou muito ocupada no momento. Então prova. Onde você esteve entre as 10 da manhã e a meia-noite? Ela tá me dando tarefas pra fazer desde as 8 da manhã. Tinha que ver como ela gritou quando eu quase derrubei umas estatuetas. Cuidado! E vocês, meninas? Já terminaram a fofoca? Vamos, Narvi. Depressa. Então quem tá por trás disso? Não pra parar com isso. Eu não consigo dormir com você batendo os dentes. O que tem de errado, ela? Eu tô com medo. E se a luna fantasma aparecer? Sou eu. Não consegui dormir. Ela também não consegue. Está morrendo de medo. Está ficando escuro a noite e vem. As sombras estão a me acompanhar. Ruídos riem de nós sem parar. Fantasmas são bons ou maus afinal. Assustador, não sei o que é real. Estamos aqui, ser amiga é ser leal. É hora da luna fantasma. Primeiro seus dentes, agora esse barulho. É impossível dormir. Mãe, eu não acredito, eu não acredito. A fantasma está embaixo da minha cama. Fantasma! Fantasma? Acho que são efeitos especiais. A Connie tem razão. Por que aquela sombra? A luna fantasma! A cama chacoalhou. Coisas saíram voando. Eita, aranha! Quase fichiche nas calças. Espera, está faltando alguém. Cadê a ela? Continua! Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau 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 Correndo, Lala. Aliás, Daisy, posso pegar uma roupa sua emprestada? Você tem muitas roupas. Claro, a roupa que você quiser usar. Eu sou a Luna Fantasma. Me deem suas decorações de Halloween, senão eu levo vocês para o Supermundo. Não! Eu amo Halloween. No último episódio... Onde estamos? Essa risada é a mesma do meu pesadelo. Como eu pude esquecer? Éramos melhores amigas. Por que a cor está voltando para o mundo Magic Tears? Best Friends Forever. Estou me divertindo com vocês, meninas. É, eu também. Mas deveríamos voltar. Estamos dando uma vantagem para os meninos no desafio. Os meninos, né? Principalmente o Norby, certo? Todos os meninos, Crystal. E se viajássemos para todos os mundos de Magic Tears? Podemos encontrar uma pista do que está acontecendo. Eu não quero andar. Meus pés de estrela não aguentam mais. Ah, para com isso. Em que mundo a Daisy vive? Aí, nós ganhamos a votação. É melhor a gente voltar para o acampamento, senão vamos estar numa mega encrenca. Mas olha só em volta. Não percebe que tem algo errado? Está tudo sem cor. Tem que ter algo de muito ruim acontecendo nos mundos. E não vamos voltar até darmos um jeito nisso. É isso mesmo. Mas não foi o que a votação decidiu. Bom... Hã? De novo? É a risada do meu pesadelo. Mas que pesadelo? Eu tive um pesadelo onde eu ouvi essa risada o tempo todo. Ah, acho melhor não descobrir de onde está vindo. A gente já está indo? Se encontrarmos a bola de cristal da minha prima Tina, eu consigo descobrir o que está acontecendo e como sair daqui. Isso! Então vamos! Para a casa da Tina! Vamos pegar a bola de cristal! Eu vou esperar aqui. Ah, não! É você, vem com a gente! Bora! É tão legal! Que divertido! Ai! Vamos começar a procurar. Olha! Uma chupeta de diamante! Quando éramos bebês, passávamos o dia todo procurando por isso. É um pingente perfeito! Ei! Preferia gravata borboleta. Ficava perfeita com o chapéu. Aqui está! Pega, Phoebe! Bola de cristal mágica, mostre o que se passa nesse chão. Mesmo que eu tenha que fazer uma parada de mão. Bom, vai ter que fazer uma parada de mão. Tem razão! Eu estou vendo algo. Uma maçã gigante! Uma maçã? Onde tem uma maçã aqui? Na Bahia Tutti Frutti! Vamos lá! Qual era o caminho mesmo? Olha a Nila! Vamos atrás dela! Uau! Eu não lembrava daqui ser tão... Tão... Vestido? Deprimente? Isso é horrível! Olha! Tem tantas jeles! Elas parecem tão tristes. Me leva mais perto! Vamos! Mais um pouco! Ei! Nem tanto assim! Não tanto! Jenna! Mais devagar! Ah! Desculpa! Isso é tão nojento! Isso pode ter sido uma maçã. Está impossível encontrar qualquer coisa aqui. Ai! O que aconteceu aqui? O lago framboesa apodreceu. Lembra quando a gente resgatou a Mel? Quase bebemos o lago inteiro! De tão gostoso! Não que nem agora! E lembra do dia que as jeles invadiram a fábrica? Foi um desastre total! Mas foi tão divertido consertarmos tudo juntas! Tanta amizade assim, Menosha! Eu vou acabar com o sorriso de vocês! Talvez eu esteja sendo meio metida. Desculpa! Ainda somos amigas? Tá! Mas primeiro eu vou te levar até a praia pra você poder se lavar, tá bom? Combinado! Temos que encontrar a maçã que vimos na bola de cristal da Tina. Ah, eu não aguento mais. Eu desisto. A maçã! Cuidado, por favor! Cadê a Jenna? Precisamos que ela voe! Não dá tempo! Rápido! Vamos formar uma corrente humana! Só mais um pouquinho! Vamos! Todas juntas! Vamos, meninas! Segurem-se! Estão quase lá! Oh, não! O galho! São três! Um, dois, três! Peguei! Não! Obrigada por salvá-lo, Jenna! Ainda bem que vocês sabem! Obrigada, menina! Oh, olha! Molares! E eles são iguais! Nossa, eu amei isso! Muito legal! Best friends forever! Agora sim é a minha Bahia Tutti-Frutti! As cores voltaram! E o cheiro bom também! Tutti-Frutti! Tutti-Frutti! O que você quer? Ali, ali, ali! Olha! Boa! Finalmente, vamos voltar pra casa! Pois é! A gente só tinha que ser amigas de novo e trabalhar em equipe! Como quando éramos bebês! Best friends forever! Apesar que isso não explica a risada misteriosa! E daí? A cor voltou pro mundo e nós finalmente vamos embora! Mas eu vou sentir sua falta! Nós vamos embora pra continuar crescendo e não podermos ser bebês pra sempre! Mas nos veremos em breve, Snowy! Vamos! Temos que vencer no desafio e levar o prêmio especial! Mas antes de... Um último voo! Tchau! Até logo! Você me avisa se acontecer alguma coisa, tá? Queria que você pudesse vir comigo, Rim! Isso ainda não acabou! Espera! Isso foi... Não foi nada! Adeus! Vou sentir saudades! Eu vou transformar o acampamento em um lugar cheio de escuridão e trevas! Rim? Rim! Uau! Você tá incrível! O que você tá fazendo aqui? Dreamy, corre rápido! Senão os meninos vão ganhar! Ei! Se alguém descobrir que você tá aqui, vão fazer você voltar! Vai! Você tem que se esconder! Vamos! Estão atrasadas! Mas não corram! Uma, duas e três bandeiras! Temos nossas vencedores! O prêmio especial vai para os meninos! Oh! Foi por tão pouco! Mas só tínhamos uma! Deixa pra lá! Temos umas as outras de novo! Isso! Somos as melhores! Como prêmio de consolação, temos bolo! Estojo de maquiagem? Esse é o prêmio especial? Bom, eu gostei! Eu não! Aí! Esse é o nosso prêmio! Jura? Então toma um bolo! Ei! Agora você vai ver! Gostei desse lugar! Eu vou destruir a amizade! Eu vou destruir a amizade! Truly, 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 friends! Truly, truly, friends! T.I.S.S! Festa no Acampamento O horóscopo diz que eu não vou mais ser popular! Tenho certeza que já estou perdendo seguidores! Tenho que fazer alguma coisa! Calma, Lady! Não leve o horóscopo tão a sério! Bom dia, futuros talentos! Prontos para suas aulas favoritas? Sem celulares nem festas noturnas! Não são permitidos! É isso! Vou dar uma festa extravagante para recuperar minha popularidade! Festa hoje à noite! É festa! O pessoal do acampamento vai me adorar! E aí, Daisy? Vocês estão sabendo da festa da Lady essa noite? E aí? Sim, eu não vejo a hora! Oh, Jack! Você vai na festa? A festa? Eu não posso! Eu tenho uma coisa mais importante para fazer! Hoje, eu queria chamar a Daisy para um sorvetinho! Nós três podíamos ir e aí você arruma uma desculpa para sair e nos deixar a sós! Bom, eu prefiro ir para a festa! Mas... E aí, Daisy? Você quer ir tomar um sorvete comigo? Daisy! Preciso que você venha cantar na minha festa hoje à noite! Mas... E quem quer ir para essa festa chata? Quando se pode... Chata! A minha festa? Não se preocupe, Lady! Pode contar comigo! Vem! Precisamos convidar todo mundo! E vocês dois nem pensem em aparecer! Não! Espera um pouco! O que eu quis dizer foi... Eu queria ir! Uma festa, é? Essa é a minha chance! Eu vou garantir que seja um desastre total! A escuridão prevalecerá! Hora de dormir! E lembrem-se! Nada de festas! Elas não são permitidas! Eu vou me sentar aqui e... Vamos lá, Shaq! Se você pedir desculpa, talvez nos deixe entrar na festa! O que estão fazendo aqui? Não era uma festa chata? O Shaq quer te falar uma coisa! Shaq? Sim! Essa é uma festa chata, mas... A Daisy está aqui... Chata? Acho que você está com inveja da minha festa incrível! Ah, ele só queria se desculpar! Bom, então até que se desculpe... O Shaq não está convidado! Com inveja? Nós vamos fazer a nossa própria festa! E vai ser muito melhor do que a sua! E... Vamos ver, então! O que rolou com o Shaq? Não é nada! Prontas pra diversão? Sim! Uma câmera? Posso pegar? Claro! Também trouxe meu kit pegadinhas! Daisy! Uma foto? Parece que os meninos estão fazendo um festão! Por que não vamos até lá? Nem pensar! Nenhuma festa é melhor do que essa aqui! Connie! Aumenta o som! Que a festança comece! Parece ótimo, Connie! Eu não sei se eu quero experimentar o de chocolate ou de morango! Esse aqui! Acho que eu vou ter que animar essa festa! Sorriam! X! Vamos dançar! Festejar! Vamos cantar! Não parem a festa! Dreamy! O que você fez? Não foi eu! Deve ter sido a Crystal com as pegadinhas dela! Eu? Não se preocupem! Não foi nada demais! Estávamos nos divertindo, mas você tinha que estragar tudo! Mas não fui eu! Ah, claro! Parem, meninas! Estão estragando a festa! Está me chamando de mentirosa? Talvez! Então eu vou pra outra festa! Crystal! Não! Adorei! Você vai ver! Elas vão vir logo, logo! Vamos fazer feixes de luz com a lanterna! O que houve? Arruma! Tá bom, tá bom! Calma! Podemos ir pra festa agora? Espera! Tem uma luz vindo! Pode ser a Daisy! Vamos! Ah! Você está aqui! Não fica brava, vai! Tenho certeza que a Crystal só queria animar a festa! Olha! Parece que alguém colocou um cupcake dentro do trompete! Então, não foi a Crystal! Tenho que encontrá-la! Crystal, desculpa! Eu sei que não foi você! Alguém colocou o cupcake dentro do trompete! Alguém? Temos que contar pras outras! Mas o que é isso? Ah, eu estou fraca! Tem alguma coisa acontecendo! Ah! Já sei! Eu vou acordar a Miss Colette e ela vai expulsar todo mundo por causa da festa! Ei, você! Quem quer que seja, você pode estragar a nossa festa, mas nunca vai estragar a nossa amizade! Não importa o que aconteça! Estaremos sempre juntas! Essa luz! Não! Eu voltarei! O que foi isso, exatamente? E quem era aquela moça? Eu acho que quando nos juntamos, a força da nossa amizade ativou o poder dos nossos colares! Ah! O quê? Eu não estava dormindo! Eu não estava dormindo! O que estão fazendo? Nós te trouxemos uma almofada para você ficar mais confortável! Ah, tá legal! Ufa! Nossa, olha só você! Parece que você está finalmente se divertindo! Tá bom, você tinha razão! Sua festa é incrível! Ei, olha! Essa festa foi um sucesso! Nível de popularidade 100%! E aí, Shaq? Tá afim de tomar um sorvete comido? Opa! E aí, shaq? E aí, shaq? Pega, ladrão. Te peguei. Rim, eu estava procurando por você. Toma. Eu fiz uma aula de gastronomia e todos os ingredientes são orgânicos. Gostou, né? Vou te trazer mais. Não, Rim. Você sabe que você não pode vir. Se te virem aqui, a Miss Collect vai te expulsar do acampamento. Assim que eu puder, eu te trago mais. Já é tarde. Até amanhã, Rim. Bolo! Tutti-frutti! Gostoso! Bom dia! Amanhã é dia de visitas. Tudo deve estar perfeito. A comida que eu fiz para os visitantes está espetacular. Aham. Lembrem-se de manter a comida fresca na geladeira da cantina. E o mais importante, chequem se a geladeira está na temperatura certa para que a comida seja mantida fresca para os nossos convidados. Três, dois, um... Coma saudável para ficar forte e mexa o corpo para dar sorte. Oi, meninas. Vocês viram alguma maçã? Eu não vejo uma há dias. É, e não é a única coisa que sumiu. Alguns dos meus cupcakes fresquinhos também desapareceram. Bom, e eu acho que tem alguém me espionando pela janela. Alguém com o cabelo colorido. Imagina! Por que alguém iria espionar você? Mas como você explica as sombras pela janela? Um fã seu, talvez? Oh, então você gosta de guardar segredos das suas amigas, né? Acho que eu vou me divertir com isso. Eu vou garantir que o cavalo seja expulso e que você vá com ele. Ah! Meus cupcakes desapareceram. Alguém aqui viu os meus morangos? Cadê as minhas maçãs? Ah! Alguém está roubando a gente. Que isso, meninas? Eu acho que... Vamos pegar esse ladrão. É hora de descobrir quem é esse ladrão. Vamos formar três grupos. O time A vai para a banca de comida. O time B vai para os quartos. E o time C... Somos nós! A comida está em boas mãos. É! Tá bom, mas não estraguem tudo. Meninos, eu... Eu... Eu tenho que ir para... Preparar uma armadilha para o ladrão. Hã? RIM! RIM! Ah, coitadinho. Mas tem que se esconder. Estão procurando o ladrão que comeu tudo e vão descobrir que é você. Jimmy, há comigo. O ladrão tem que estar escondido em algum lugar. Time B, certeza que vamos achar o ladrão por ali. Desculpa, é só para um tempo. Eu vou pegar esses restos de maçã e fazer uma trilha para levar todo mundo para o lugar errado. Aí pensamos num bom esconderijo para não te acharem. Vamos, meninas. Acho que o ladrão está por aqui. Essa não. Elas já estão aqui. Ei, olha. Restos de maçã. Então é isso. O ladrão deve estar aí dentro. Vamos lá. Não vou me encontrar aqui. É o que você pensa? Está tão escuro aqui. Olha, a trilha vai lá para dentro. É onde o ladrão deve estar. Mas aí não podemos entrar. Não é permitido. Mas o ladrão tem que estar aí. Vem, vamos lá. Me ajudem. Essa não. Elas vão entrar. Tenho que fazer alguma coisa. Força. Dreamy? E que haja escuridão? Ah, pronto. Agora não tem mais luz. Dreamy, você é a ladra? Você roubou as maçãs? E os meus biscoitos? Não, espera. Não fui eu. Eu posso explicar. Espera aí. Se não tem energia, então quer dizer que... A geladeira está desligada. A comida vai estragar. Isso é um desastre. O que vai acontecer? Calma, meninas. Deixa eu ver. O que está acontecendo? O gerador não está quebrado. Só está desligado. Eba, conseguimos. Mas como vamos levantar o gerador? Hum, é uma boa pergunta. Como? Rin? É você? Nossa, você está tão grande. O que está fazendo aqui? Foi por isso que eu peguei as maçãs. Para dar para o Rin. Mas eu não sei nada sobre o resto. Não fiquem bravas comigo. Mas por que você não contou sobre o Rin? Eu achei que mandariam ele ir embora. E é por isso que eu tentei escondê-lo. Mas, Dreamy, o Rin é ótimo. Não tem nada de errado em vocês dois ficarem juntos. Sério, meninas? Claro! São as melhores. Vem, Rin. Levanta esse gerador. É isso! Muito bem! Conseguimos! A escuridão vai dominar o acampamento e vocês não vão me impedir. Você de novo. Esse cavalo não vai estragar meus planos. Ele é um unicórnio. E o mais forte. E o mais lindo. E com o maior apetite. O Rin fica com a gente. Porque ele é nosso amigo. Poder da amizade! Não! Eu tenho certeza que foi a Shadow que roubou nossas coisas. Me desculpa, Dreamy. Tudo bem, não se preocupem. Mas lembrem-se, temos que escondê-lo bem. A Miss Collect não pode descobrir que ele está aqui. A comida dos visitantes! Estava tudo tão gostoso. A comida está segura. Pelo menos na nossa barriga. Olha, a energia voltou. Você acha que vamos levar bronca por ter comido tudo? Atenção, alunos. Espero que esteja tudo pronto. Porque os visitantes chegam em 15 minutos. Olha só, não! Outro A dança da Crystal. Meninos e meninas, amanhã é dia da ciência. Teremos dois eventos muito especiais. O festival de música para alunos e a aula de robótica com a famosa cientista Anne Droid. O que você acha de fazer a coreografia? Acho que isso é uma ideia fantástica. Vamos te mandar a música daqui a pouco. Perfeito, vai ser ótimo. Uma aula de robótica? Que incrível. Eu adoraria construir um robô-chefe para fazer as minhas receitinhas saudáveis. Eu queria um que cortasse meu cabelo. Eu quero um robô-unicórnio-skatista. Não se preocupe, Rin. Você é único. Não precisa de um skate. Oi, meninas. E aí? Oi, Crystal. Estávamos pensando em ir para uma aula de robótica para construir um robô. Você vem? Claro. Mas só que eu tinha algo para fazer. Vamos. Tenho certeza que não era nada importante. Vai ser demais. Está bom, meninas. Amanhã vamos robotizar. Não se esqueçam dos microchips. O que eu tenho para fazer? Pensa, Crystal. Ah, uma mensagem do Narvi? Tomara que você goste da música. Ah, e uma música. Ei, e que música boa. Espera um pouco. Essa é a música de... Ah, Crystal. Está na hora. Vamos para a aula de robótica. O que você acha de fazer a coreografia? Acho que isso é uma ideia fantástica. Ah, eu tenho que ensanhar a coreografia para amanhã. Que desculpa que eu dou para fugir da aula de robótica. E se... Eu tive uma ideia. Mentindo para os amigos de novo? Que coisa feia. Eu adorei. Crystal, cadê você? Ah, estou aqui. Caramba, você está péssima. Você está bem? Eu acho que peguei alguma coisa. Estou tão doente. Olha, está parecendo que a Jelly quer dançar. Não, agora não é uma boa hora. Ai, eu estou passando mal. Temos que falar com a Miss Colette. Disseram que ela tem pontos verdes e vermelhos no rosto? Ah, não. Esse é um sintoma de febre selvagem. Febre selvagem? A febre selvagem da floresta é um vírus estranho. Quem é infectado acaba fazendo coisas estranhas e muito selvagens. Uma vez, uma menina subiu na árvore mais alta e ficou o dia todo lá em cima, ruivando como um lobo. Precisaram de um helicóptero para tirá-la de lá. Vamos começar essa dança. Ops, os quartos são pra lá. Certo, hora do ensaio. Quem aumentou o volume? Ah, não funciona. O que tem de errado com isso? Com tanto barulho assim, vão me descobrir. Peraí, o que é isso? Está vindo do quarto da Crystal. Vamos lá. Crystal, você está bem? Como assim? Um minuto atrás, a Crystal estava fraca e sem energia. Que estranho. Ela pegou a febre selvagem da floresta. Essa não. O rádio não desliga. Crystal! Ainda bem que estão aqui. Eu estou muito doente. Ah, é. Coitadinha. Deve estar até com febre, né? Aham, eu sabia. É de mentira. Hora de aumentar o volume. Como assim, Crystal? Você mentiu pra gente. Estão dizendo. Não estou ouvindo. Meninas, estamos dizendo que você é uma mentirosa. Que a desavença continue. Graças a isso, meu poder só cresce. O que está acontecendo? Eu não tenho ideia. Meus pés estão se mexendo sozinhos. Estão gostando? É a trilha sonora da desavença. Crystal, você está bem? É a pedra selvagem. Essa não. Olha, Miss Colette. Que jeito doido de dançar. O quadril dela vai quebrar. Essas risadas me enfraquecem. Vamos ver se continuam dando risada assim. Eu não aguento mais. Eu estou exaustendo. Espera um pouco. Não afeta você? Jelly, precisamos de ajuda. Faça a música parar. Desculpa, meninas. Eu não queria ir para a aula porque estava ensaiando uma coreografia para o dia da ciência. Eu não deveria ter mentido para vocês. Está tudo bem, Crystal. Além do mais... Acho que ainda dá tempo de ir para a aula de robótica. Mas amanhã eu vou estar dolorida de tanto dançar. Ah, elas de novo. Que saco. Essa moça de novo. Moça, eu sou a Shadow. Qualquer que seja o seu nome, é tudo culpa sua. Vamos pegá-la, meninas. Poder da amizade. Não. Essa luz, não. Finalmente isso acabou. Então, vamos para a aula ou não? Sim. Vamos robotizar. Não vejo a hora de conhecer a cientista Android. Dizem que ela tem um braço mecânico e que parece um robô. Aí, Crystal. Como está indo a coreografia? Desculpa, meninos. Eu vou voltar a ensaiar apenas depois que a aula acabar. Não se preocupe. O festival é hoje à noite. Quer ouvir a versão final da música? Uau! Que ritmo bom! Estão com a febre selvagem da floresta. Eu vou correr antes que seja tarde demais. Tchau! Legenda por Sônia Ruberti 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 Nem nossa amizade Pelo poder da amizade Estou cansado de você Daisy, não devíamos ter duvidado de você Vamos posar também Isso, vamos lá E aí